A televisão me deixou burro, muito burro demais Oh, oh, oh Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais Oh, oh, oh O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida E agora toda noite, quando o deito é boa noite, querida Até que enfim cheguei na estrela Tá bom? Essa porta é um pouco barco de barco Ai, mas o que que é isso? Eu tô aqui editando nova temporada do Tá No Ar e TV no SDG Eu sou um executivo de caráter, Daniel Guimarães, o dono do SDG Channel De caráter, vou roubar, não é? Essas coisas são chumbrega Chumbrega? Isso é última moda, bermuda e camisa social Caramba, eu compro o outro, o que foi? Casa da boca, idiota Tu não veio pra cá, eu não te convidei pra cá A gente só gravou o Daniel e o Janine e o negócio lá E isso, ó O que que é essa coisa ridícula? É a nova temporada do Tá No Ar Ai, não, eu não tenho sucesso Minha dinheiro Sai daqui, sai, sai Segurança Cadê o segurança dessa merda? Sai daqui Tô mandando sair de hora, sai Não, eu tô editando a nova temporada do Tá No Ar Que vai estrear em janeiro Olha que legal esses telefones Ah, vou comprar esse aqui, ó O iPhone, todo mundo tem o iPhone Vou comprar o iPhone Mãe, vai me dar o telefone, né? Sim, pode fazer Qual a automação? Eu quero esse aqui Não, tá, esse aqui Não, tá, então pode ser esse aqui? Que ele é ali Não, tá, esse pode ser aqui O que é seu, né? Tá no ar do céu, tá no ar do céu Pode dar de certo Mas mãe, esse aqui é de 2019 Eu não posso usar Eu não vou ser visto muito bem socialmente Vamos excluir dos grupos Por usar esse telefone Você nunca... Isso parece ridícula do seu março Podem mais seguir Dois megapixels? Não tem nem selfie Vou tentar tirar assim Deu jeito Quer isso, não quer? Fora Te odeio Te odeio, velho desgraçado Te odeio Essa merda aqui Não tem nem sinal Um metro pra falar com a pessoa Vamos ver os jogos, aplicativos Sudoku O que que é isso? Não Asfalte 4 Já daí eu falo de 8 20 Não, não, não pode Eu quero aquele ali, mãe Não Mãe Mãe, não Eu vou chorar aqui, mãe Vai fazer eu sofrer? Sua velha Olha essa merda aqui Não dá nem pra colocar música Mas quando tirar uma foto Acabou o giga do telefone Esse aqui, ó Tu pode tirar 100 mil fotos Pode tirar foto do mundo inteiro Não acaba o giga, meu Deus Pode colocar 100 mil músicas aqui Só botar uma Já acaba o giga, meu Deus Hein, mãe? Hein, mãe? Eu vou entrar no Facebook Eu vou ver Uma visualização Já acabou Já acabou a internet Então Ui, o que é isso aqui? Mãe, por favor Mãe, por favor, deixa? Não, eu estou loucada Compra pra mim Compra, sério Compra aquilo ali, ó Por favor Não dá Essa merda aqui Não dá Isso aqui já passou a época Olha 2 megapixel não dá Tá? Sério 2 megapixel tem que ser a frontal A frontal não tem de 8 Meu Deus E aí, mãe? Comprou minha TV nova? Velha desgranida dos infernos Eu pedi uma Smart TV De 30 polegadas Eu já saí por 50 reais Eu brinquei Mas, meu Deus Eu não consigo nem olhar a TV Com isso aqui Nem com uma louva Dá pra ver Vai ter que TV a cabo Que cabo, gente? Que TV a cabo? Gradiente? Não Net, net Gradiente Gradiente? Ai, meu Deus Pega todos os canais Vai ficar você dentro Qual canal de A? Eu acabei A Universal De igreja Olha só isso aqui, meu Deus Isso é ano 60 Época das cavernas Não existe mais isso aqui Não existe Veja que morra que é boa Sempre Sempre, sempre Não dá pra não tacar Lúmina? Que que é isso? Lúmina o que? Lúmina o que? Vai iluminar um metro Olha que suporte Que suporte Que suporte Que coisa horrível Parece aquele negócio Do bric Do seu dracy Lá Foi ele que comprei Pra que isso aqui? Não tem Antena É a última geração Eu não tenho A última geração, claro Só botar um bombril Aqui pra funcionar, né? Ótimo Cala a boca Sai do meu quarto Sai Sai Vou sair desse moquifo Moquifo Tu que me botou no mundo Desse moquifo Sai Monjenta Eu não aguento mais Essa mulher Eu não aguento mais Sério Oi filho querido Oi mamãe Lembra que eu tô falando Que precisava da fumadora Pra fumar coisas do colégio? Do SDG? Essa coisa Tá no ar? É Ah, tá aí Comprei Comprei Claro Cadê a câmera? Mãe O que que é isso Sua velha imunda? Isso aqui é uma câmera Tirar foto Ruim Isso aqui grava em VGA Não grava em HD Isso aqui é uma merda Olha aqui Olha o tamanho Dessa merda Eu vou filmar o que é isso Os dinossauros usavam Pra se filmar Tem um GV olha 1 megapixel Vou filmar As pessoas não vão ver O que tá aí Olha ali A bolota Já tá Ó Tu desliga a bolota Continua pra fora Agora é trouxa É a última geração Última Última geração Dos anos 90 Não é? Olha E veja a cabinha É da Cleusa Tem pra comprar usada A Cleusa tá prendendo Essa câmera 50 reais Não é? Ah Como eu sou amiga dela E vendeu por 20 Ai o discurso ouvido Eu vou filmar Vai sumir todo mundo Ah O que? Tem o TR Tomara que seja bom O que que é isso Meu Deus Isso aqui é um dinossauro Isso aqui é um esqueleto De um dinossauro O que que é isso Gente Dinossauro Quem fez A ti foi o seu José Olha aí Eu vou precisar de um cara Musculoso pra mover isso aqui Olha o peso dessa merda Olha o barulho Isso não é um tripé Gente Isso aqui não é um tripé Olha aqui Vou botar a câmera aqui Vai cair tudo O que que é isso Dá pra aumentar Aumentar o que? Hein? Olha aí Tem que botar um óleo Pra abrir isso aí Que coisa ridícula Gente Que vergonha Não Estamos em 2015 E a pessoa me dá essa merda aqui Não O que que está acontecendo? Está perfeito Ai mãe Eu não te aguento mais Tudo que não tem dinheiro Não tem nada O que que está acontecendo contigo? Mostra o mundo pra aqui Olha essa Sky aqui Não está usando nenhum canal Sky sim Eu botei isso Só o Disney No Discord Harry Kids Que legal Você deixou só esses? Que legal Ai tem o canal do Novels Que novela? Da Xepa Ah meu Deus Seria morto Que legal Mãe eu vou te dar na cara Com isso aqui Obrigado 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 Dá pra cara Estou louco pra ganhar o relógio Que a minha mãe me deu de pulso Eu quero ver olha Eu quero um relógio da minha mãe Vem cá Ah lembra do relógio? Chegou o relógio? Eu comi a minha mãe Cadê? Então eu vou botar aqui O que que é isso velha? Hein? Não tem como encaixar no pulso isso aqui O que que é isso aqui? É o relógio Eu pedi um relógio de pulso Não um relógio pra botar em uma coisa aqui Na janela É um despertador Mas o relógio também Eu quero também É um despertador É 200 reais da Mormai Eu quero aquele mãe Esse é o tamanho de bota Mas eu vou 30 pilas 30 pilas Ela tá parecida a mãe Antes de você Vai me acordar Vai me assustar Parece uma bomba tunga Pi, pi, pi Ai tem mais ainda Comprei o enfeite Parece um quarto O que que é isso? Que é um passarinho que canta? Sim Ele ganha uma música Da Boutoura dela Dona Chepa Ai O que que é isso aí? Pá Tô louco pra ganhar o tênis caro Que a minha mãe me deu danagem Mais uma coisa que eu ia me esquecer É o teu tênis Meu tênis Velha Eu te pedi um tênis Não um croque O que que é isso aqui? Um tênis é uma caipirinha Eu vou andar na rua Porque isso aqui vai entrar vento Vai me dar uma coisa Eu odeio usar isso aqui Eu vou jogar E se Você não conhece meias? Tô dê Tô dê Alguém te falou Que é notebook, né? Notebook? Meu nome foi me dar notebook Da Apple O que que é isso Sua velha? É meu tablet Com um tecladinho Vagabundo O que que é isso aqui? Teclado perfeito Para viagens Perfeito? Eu coloco a letra T Essa letra B Isso não dá, cara Eu vou falar que eu quero sair Com alguém Eu vou falar que eu quero dar na tua cara Imagina O tablet grava, hein? Normal Galva, feio branco Corrível Ah, eu coloco pra ganhar um dinossauro granul Que o meu amigo me deu Ele é robô, assim Ele é enorme Eu vou usar no meu novo filme Entrando na Floresta do Futuro Mãe? Lembra que falou que o dinossauro O barco para os seus filmes? Sim Como é? Deixa eu ver Ai, ainda se mexe Mãe, eu queria que ele entasse Camanho real E é o espinossau Não esse aqui Esse é o herbívoro Vagabundo Ah, tem mais Maior Esse é aqueles brinquedinhos do Magda Era do gelo 3 de 2009 Isso é velho Tava guardado lá em cima Eu vi Quando tu tirou de mim Tu queria dar pro meu primo Sua idiota Aproveite Tem as coisas que tu quer As coisas que eu quero Eu pedi um chinelo Havaianas Caro Com aquelas imagens Tu me deu esse aqui De pedreiro Para Não, bate em mim Não bate em mim Tu não me dá nada Que eu quero Nada Que eu quero Mãe, eu quero um boné novo Eu quero esse aqui Só que é 110 reais Só me dá, né? Não Tem o melhor próximo Qual? Esse aqui Tá apenas 30 mil Tá encarunchado Olha só Tá todo encarunchado Isso aqui, mãe O vendedor vai sentir vergonha de mim Olha como eu pareço Com essa merda Isso é lindo Lindo Horrível Eu não quero essa porcaria Eu quero esse aqui, ó Que tem o adesivo Dizendo que é de marca Tem oito linhas Esse não é de marca É o herói Esse aqui Cune, cria o diretorista passado Isso é 2012 Hein? Essa merda aqui, ó Ó, molenga Fica caído Parece que eu tô mesmo, ó Não quero essa merda Eu quero aquele ali Tu vai levar esse aqui Eu Não quero levar esse boné, hein Filha, no teu Hum Mano, comprou o pôster do O Jurassic World? Claro O que é que é isso? Eu queria ver que eu fosse Cumprir na cor O que é que é isso? Mãe, eu pedi um pôster O Jurassic World Não, ô, curtis O que é isso aqui, meu Deus? Olha que lindo Assim Tá, eu com isso? Hein? Olha a roupa aqui Eu com isso? Eu pedi Ô, Jurassic O que é o curtis, gente? Que que é o curtis? É o programa Que dá Na TV TV Ninguém assiste aquele canal Que é TV Cultura TV é no... É em Porto Alegre Tá, que nós estamos em Porto Alegre Hein? Eu não assisto TV Cultura É o melhor material Material, você é um banner Você é uma coisa de vagabundo Olha aqui Isso aqui é podre Paguei, hein? Vou fazer 25 quilos Tira isso aqui, né? Tira Tira Não aguento, essa minha mãe Não aguento, mas Cara Agora minha mãe vai me trazer Um monte de filme Pra eu me inspirar Pra fazer os novos Pro SDG Channel Ela vai me trazer Jurassic World Perdida em Marte Hotel Transilvânia 2 Everest Tudo filme moderno Do ano De diretor de caráter O que que gosta, mãe? São seus filmes Com sempre de uma Filmes? Que filmes são esses, mãe? Quem gravou Foi a filha do Adora E não gastou O que que é isso? Dora e Janine E o Enigma do Passado? Dora conhece o mundo? A Dora do futuro? Adoranos? Tá no ar A TV na Dora? Entrando na Dora 2 Relembrar a Dora Melhor Loucuras na Dora Floresta da Dora Fauna e Flora da Dora Entrando na Dora O lugar da Dora O que que é isso? Uma temporada? Meu Deus O que que é isso aqui? Daniel e Dora Chegada no mundo Daniel e Dora São real Daniel e Dora E a Horta dos Agões Daniel e Dora é vento No meu Dora Melhor Marca de DVD Mãe eu não te aguento mais Eu pedi filmes de verdade Everest Nossa As porcaria aqui Gravada e postada Em videozinho do Youtube Mãe Que é Everest É filme É filme Múdifo Múdifo Olha o filme O filme pra ganhar Oscar pro grande O que que é isso aqui? São filmes pra vocês pegarem Filmes decentes Bem, vou escovar meu dente Deixar meu trabalho Carregado Porque demorou uma hora Pra eu fazer esse trabalho Na internet é horrível de lenta Tu pensa assim Quer carregar uma foto Pra vocês Leva um minuto A minha demorou uma hora Pensa que por acaso Estou só esta série Está gastando muita luz Vou dizer Velha desgraçada Eu te falei Que eu tava salvando Meu trabalho Tá no ar A TV no SDG Nova temporada Tava salvando 99% Pra enviar Pro meu canal do Youtube E tu foi lá E desligou Só vou poder postar Em janeiro Estava gastando Muita luz Então vou estrear Em janeiro Em breve Em janeiro A série Tá no ar No SDB Sítio O que? É Tá no ar A TV no SDG Nova temporada E estreia em janeiro Não, minha mãe é louca Senta aí Senta aí Agora vocês vão ter que esperar Até janeiro Pra eu começar a lançar A nova temporada Por culpa da minha mãe Da minha mãe Aguardem Ela trancou Os participantes da série Numa masmorra Pensando que eram Traficantes de drogas Essa mulher é louca Ela pensa que eu bebo Eu apenas quero Pra virir o Brasil De certas criaturas Certas criaturas De você Nessa montanha A televisão Me deixa um burro Muito burro demais Agora todas as coisas Que eu